A partir de hoje, até domingo, começam a funcionar a parte social e artística. Nájila Aparecida da Silva Assis, uma das festeiras, tem mais detalhes. A nossa paróquia está em festa desde o dia 14 e vai até o dia 23 com o encerramento. Esses dias estava tendo a novena, a santa missa, mas hoje a programação é especial, porque hoje inicia as barraquinhas. Nós estaremos aqui com as comidas típicas, picado de arroz, tropeiro, churrasquinho, canjica, beiju feito na hora e vários tipos de comidas típicas. E além disso, teremos também show ao vivo aqui, todos os dias, até no próximo domingo, dia 23. Então eu quero convidar todas as famílias para vir prestigiar aqui na nossa paróquia. Todos estão convidados, as famílias, para comemorar os 58 anos da nossa paróquia. Às 19 horas, começa com a novena, em seguida a missa. Todos os dias teremos padres aqui que estão vindo nos visitar e está sendo muito bom. Aí eu aguardo a presença de todos aqui até no final, no dia 23. Olha, hoje se apresentam na área das mangueiras, lá na Igreja Matriz, os cantores. Hoje tem Rony Ellington, Fagundes, Carlinhos Araújo e Ju Dourada. Prometem!